Congresso Saicom PT 2020 Online Boa tarde, o meu nome é Patrícia Passinho e vou passar a apresentar o nosso trabalho a estratégia de educação informal de um centro de ID como resposta à necessidade da região. O Alentejo é uma das regiões com a taxa de sucesso escolar mais elevada a nível nacional, sendo o Baixo Alentejo a zona mais afetada por esta problemática, nomeadamente ao nível do segundo ciclo do ensino básico e nas áreas relacionadas com a ciência. A literacia científica infantil é um tópico que tem vindo a tornar-se cada vez mais relevante na educação em ciências, porque permite uma ligação entre a aprendizagem dos conteúdos científicos e as competências socioemocionais. Para abordar este desafio que é um sucesso escolar, o CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, um centro de investigação e desenvolvimento privado de serviços lucrativos sediado em Beja, criou o projeto Ciência à la Carte, um projeto de literacia científica infantil, dirigido a crianças dos 5 aos 13 anos, que disponibiliza várias ofertas e serviços à comunidade. O Ciência à la Carte nasceu da vontade dos investigadores do centro em tornar a ciência mais apelativa e mais dinâmica com as atividades hands-on, podendo assim ser vista como um suporte à educação escolar. O Ciência à la Carte materializa-se no menu de sabores, com várias temáticas científicas. Para tentarmos perceber qual foi o impacto das nossas ações ao longo de 2019, recolhemos dados quantitativos e qualitativos nas 4 principais áreas de atuação do projeto. As ações de dinamização das pausas escolares, atividades com escolas, número de feiras e eventos da região e o estabelecimento de parcerias. Na dinamização das pausas escolares, tivemos no total 88 participantes, 35% do género feminino e 53% do género masculino, ainda não havendo aqui um grande equilíbrio. Cerca de 43% dos participantes nunca tinham antes ido às nossas atividades científicas. Deixamos-vos aqui também 3 testemunhos, 2 de participantes e 1 de uma mãe. Nós conseguimos colaborar com 7 escolas, intervindo em 456 alunos. Participámos em 7 feiras e eventos. Colaborámos com 8 entidades, nas quais tivemos mais de 200 participantes. Isto mostra-nos o impacto do nosso método das atividades científicas na região ao longo deste ano. Suscitou o interesse das crianças e também da família, dos pais, remeteu para os valores do território e foi uma mais-valia às condicionantes de um território de baixa densidade e para a nossa problemática apresentada de um sucesso escolar. Com a pandemia, nós tivemos de alterar um bocadinho como estávamos a fazer as coisas. Nós estávamos na altura de dinamizar as pausas escolares da Páscoa, então continuámos a partilhar atividades científicas, mas de uma forma digital, no nosso evento no Facebook, que podem visitar. Agora, com o início do terceiro ano, do terceiro período letivo, nós continuamos a partilhar recursos científicos, mas agora de apoio à escola, principalmente às áreas do estudo do meio e ciências da natureza. Comentários ou sugestões podem sempre contar connosco e visitem as nossas redes sociais. Obrigada. 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 Obrigado.